A gente vai fazer uma loucura de amor agora, homenageando os professores. A escola está encerrando as atividades. O pessoal está fazendo essa homenagem para eles. Acompanha com a gente aqui. Acabei de parar o carro, vou chamá-los aqui. Uma salva de palmas para os professores aí, pessoal! Na realidade, essa homenagem é para os professores, para os colaboradores, para toda a galera que fez essa escola circular e movimentar. Então, eu queria convidar vocês para ficarem aqui, aqui onde eu estou. Vem cá, confia em mim. É só isso que eu peço. Confia em mim. Isso! Uma salva de palmas para elas, pessoal! Isso! Vamos bem juntinho! Bom, antes de começar essa homenagem para vocês, se vocês me permitem, eu vou dar um depoimento pessoal. Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor e a mulher fala assim, Deus me livre de receber um negócio desse. E eu sempre falo para essas mulheres, fiquem tranquilas, vocês nunca vão receber. Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece, com um homem que não merece, com um profissional que não merece. Vocês dedicaram o tempo de vocês para educar essas crianças. Muitas crianças vão lembrar de vocês para o resto da vida. Vocês podem ter certeza disso. E essa foi a forma que as crianças, os pais, todos eles encontraram encontraram para agradecer, principalmente o tempo de vocês, a gratidão e a dedicação que vocês tiveram com todas essas crianças. A gente está simplesmente aqui, de alguma forma, tentando retribuir isso. E eu estou muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui, porque está garoando vocês ignorando a chapinha por causa disso. Todo mundo ignorando a chapinha. Estou muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui, porque vocês não têm ideia do quanto vocês vão fazer falta para essa turma. E é por isso que eu estou aqui. Não é para fazer vocês passarem vergonha ou pagar mico. Eu estou aqui para, de alguma forma, pegar todo esse carinho, respeito e amor que todos têm por vocês e transformar isso em algo visual. Essa escola, ela funciona desde a pessoa que serve o café, desde a pessoa que varre o pátio, até o diretor que paga as contas. A escola é como uma engrenagem. Se uma engrenagem não funciona, a escola não funciona. A gente está aqui para celebrar o amor. O amor que todas essas famílias têm por vocês. Professores, educadores e colaboradores. Eu estou muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui, porque alguns presentes têm preço e outros têm valor. O maior presente que vocês estão recebendo dessa turma, na minha modesta opinião pessoal, não é a loucura de amor. O maior presente que vocês estão recebendo de toda essa galera que está aqui, chama-se tempo. O tempo que eles se dedicaram para dar esse presente e para dar esse momento para vocês. Por isso, parabéns para vocês serem tão amados, mas principalmente merecedores a sua homenagem. Pode bater palmas, que eles merecem e merecem mais. Diretora Irmã Ivanente, auxiliar de classe Irmã Cristiana, presidente do Instituto, Renata, professora do primeiro ano, Cíntia, professora do segundo ano, Fernanda, professora do terceiro ano, Maria de Fátima, professora do quarto ano, Sônia Aparecida, professora do quinto ano, Adriana, professora de informática, Ana Laura, coordenadora pedagógica, Marisa Cristina, auxiliar administrativo, Kelly Letícia, secretária, Mariana, cozinheira, Sandra Maria, auxiliar de limpeza, Valdelúcia, auxiliar de limpeza, Ednilza, auxiliar de serviços gerais, Alexandro, psicóloga, Graziella, fonoaudióloga, Liliana. Essa foi a forma que encontramos para gritar para o mundo o quanto vocês são importantes e especiais em nossas vidas. Muito obrigado por cada minuto, cada segundo dedicado aos nossos filhos, ao nosso maior patrimônio, que são os nossos filhos, que deixamos com vocês. Obrigado pelo aprendizado, obrigado pelo ensinamento. Amamos vocês incondicionalmente. Sejam felizes hoje e sempre. Desejamos a todos vocês sorte, sucesso, felicidades. Que o Natal seja maravilhoso, repleto de realizações pessoais e profissionais na vida de vocês. E que o ano, o ano que vai chegar, seja um ano de transformações. A gente vai estar aqui, com muitas saudades de vocês. Amamos vocês. Eu conversei com uma mocinha pelo Zap Zap, que é a minha amiga Janaína. Cadê ela? Vem cá, Jana. Quase tudo do meu lado. Uma salva de palmas, pessoal. Falo que vem do coração o nome da galera. Uma salva de palmas. A gente tem de Natal. Muito obrigada para vocês, porque é feliz de Natal. Porque eu amo muitos professores, porque eu sou melhor de criança. Eu amo feliz para vocês. Parabéns ao T-T-C-Polo. Eu amo feliz. 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 Tá bom, você já falou A todos da escola Eu e as mães Do terceiro ano Da professora Fátima Achamos essa maneira De agradecer vocês por tudo Que vocês fizeram para os nossos filhos A gente está muito grato a Deus A vocês por tudo A gente está sentindo muito Porque a escola vai fechar Mas vocês vão morar no nosso coração Para o resto da vida E eu só tenho a agradecer e gratidão A todos que estão aqui Uma salva de palmas aí, pessoal Eu queria que vocês me ajudassem Com as crianças aqui, pessoal Porque senão elas podem tomar choque Aqui atrás do carro Dá uma força para mim aqui Isso Eu queria que vocês me ajudassem A colocar as crianças perto das professoras Pode ser? Vocês conseguem me dar essa força? Eu queria filmar as crianças Crianças também Isso Queria que vocês ficassem bem juntinho aí Crianças Eu queria chamar a diretora aqui Representando a escola Cadê a diretora? Vem, amiga Uma salva de palmas, pessoal Que honra estar aqui, viu? Que honra Olá, pessoal Olá, pessoal Infelizmente, é o último momento Enquanto escola, Severino Fabriani A escola está fechando, infelizmente Não é o desejo das irmãs Não é o nosso desejo Não é o nosso desejo Não é o nosso desejo Então, Deus providenciará Tá bom? Beijo a todos Que Deus abençoe a todos Estamos aqui Não sei dizer As crianças Os alunos Vocês, assim, são Como estrelas Sabe? Vão brilhar sempre, sempre, sempre Na vida de cada um de nós Agradeço a Deus Por ter trabalhado aqui Por ter vivido junto com cada um de vocês Vou lembrar de cada um E para as famílias Peço desculpa por alguma coisa Assim, como já falei outras vezes Nós lutamos, lutamos, lutamos Infelizmente, na vida Tem coisas que a gente tem que aceitar Infelizmente Nós não queremos Como foi a fala da diretora Irmã Neide Querer a gente não quer Mas temos que seguir Tá bom? Vocês estarão sempre em nossos corações E em nossas orações também Esperamos que vocês Rezem por cada um de nós Da mesma forma como nós Estaremos sempre lembrando para os filhos de vocês Tá bom? Obrigada, obrigada, obrigada Muito obrigada mesmo Viu? E aos funcionários Vocês sabem o quanto, quanto, quanto Nós lutamos Né? Nesse momento agora Eu também gostaria De a gente lembrar um pouquinho Da Irmã Neide Né? Que viveu Por essa escola Que lutou Como todas as irmãs lutaram Né? Para que a gente continuasse Nosso trabalho Infelizmente Ela foi mais uma vítima Da doença Da covid E partiu Mas Deus sabe o que faz Né? A gente nunca entende Quais são Os designos de Deus Né? Mas Deus sabe o que faz Ela sempre dizia Eu não quero Marisa Eu não quero Ter que fechar essa escola Ela entrava Ela entrava Muitas vezes ali na minha sala Ela chorava E falava Eu não quero Mas Deus sabe o que faz Nós não entendemos Né? Mas da onde ela estiver Ela está aqui Está intercedendo Por nós Se Deus quiser Por cada um de nós Por cada uma das crianças Que aqui estão Tá bom? Obrigada novamente Obrigada Obrigada Pode bater palmas aí Pessoal Eu queria que vocês Cassem todo mundo Mais juntinho Claro Vem cá, amiga Uma salva de palmas Pessoal Oi, gente Boa tarde Acho que muita gente Não me conhece Eu sou uma das primeiras Professoras daqui Da escola Eu ajudei A carregar as cadeiras Pra gente inaugurar a escola A gente viu Essa escola ser construída Eu sou do tempo Que a sala de aula Era na igreja Católica Lá do Jardim Robru A gente dividiu o salão E trabalhamos lá Um tempo Pra depois Em 82 Fundar aqui a escola E assim Olha Hoje está chovendo O céu está chorando Está chorando Porque não é justo Não é justo Isso que está acontecendo Aqui Infelizmente A nossa sociedade Ela é muito radical Ou é uma coisa Ou é outra E eu digo pra vocês A gente precisa De equilíbrio A gente precisa De inclusão Mas a gente também Precisa de escolas Especiais Que possam ajudar O desenvolvimento Das crianças Por que não ter As duas coisas Mas infelizmente As pessoas Não entendem E É com muita tristeza Que eu vim aqui Eu falei Nossa Hoje ajudei a abrir E agora eu vou ajudar A fechar Eu não posso Abandonar as meninas Nesse momento difícil Nem vocês mães A escola começou Com 30 alunos E ela está fechando Com 30 alunos Né Então assim Onde vocês forem Façam o melhor De vocês Lutem Os surdos Eles tem potencial Como qualquer Outra criança Eu fui casada Com o professor Paulo 33 anos E ele se formou Ele fez faculdade Ele tirou carteira De motorista Ele fez tudo Que uma pessoa Ouvinte pode fazer O filho de vocês Também pode tudo Vocês tem que acreditar Motiva Não tenha medo Não tenha dó Trata eles Como pessoas Porque eles Têm capacidade Acredite Todos nós temos A gente só precisa Buscar dentro de nós Aconteceu isso Mas Deus de repente Tem um plano maior Para isso aqui E aqui vai se tornar De repente Um tanto De apoio Porque tem muita gente Aí saindo da escola Sem saber ler e escrever Por conta da pandemia Tem muita coisa aí acontecendo O governo não quer saber Passa todo mundo Para frente Né Mas de repente Aqui vai ser um lugar Onde vocês podem trazer Os filhos de vocês Para fazer um reforço Para fazer uma fono Para fazer uma terapia psicológica Para fazer um AEE Né A gente pode acontecer Muita coisa Então Então assim Não desistam Acreditem Deus está com a gente E tudo tem um propósito Às vezes a gente pensa Que é um mal E é um bem Então continuem Não desistam E a gente sente muito Porque eu amo essa escola O meu casamento Foi nessa escola Né A minha história de vida Foi nessa escola Foi aqui que eu aprendi Com a irmã Catarina Aquela freira Que tem uma fotinho Lá na frente Que muita gente Que não conhece Ela já faleceu Também A irmã Maria Pia Né Mas a irmã Catarina Me ensinou uma coisa Gente Ela me ensinou Que a gente vale Pelo que a gente é E não pelo que a gente tem O que importa Nessa nossa sociedade Capitalista É o P Mas o que importa Para Deus É o ser É quem vocês são Eu era uma pessoa Tímida Fechada Eu tinha vergonha De falar em público Eu me sentia um nada Eu vinha do Nordeste Né Eu não me sentia ninguém Mas ela me ensinou Que a gente vale Pelo que a gente é Ela me questionava O tempo todo O que você pensa Sobre isso Claudinha O que você pensa Sobre aquilo Na palavra de Deus E eu me perguntando As coisas E eu comecei a falar E ver que eu podia ser ouvida Que não tinha problema Se eu tivesse um sotaque Nordestino Eu era respeitada Pelo que eu era Como pessoa Então gente Ensine isso Para os filhos de vocês Não dê ouvidos Para as pessoas Que são ignorantes Que não entendem nada Que dão risada Muitas vezes Debocham Sabe Do jeito que a criança fala Não liga Investe O surdo pode aprender A falar sim O surdo pode aprender A usar Libra sim Ele pode ter tudo Não precisa ser isso Ou aquilo Pode ser os dois Eles podem aprender A escrever muito bem Português Porque eu tenho isso História disso Os surdos que saiam Daqui do quinto ano Estudaram comigo Lá na escola Municipal E são pessoas Que trabalham em branco Que trabalham em serviços Muito E ganham bem São empresários Os surdos Podem tudo Qualquer um de nós Podemos tudo Mas a gente precisa acreditar Na força interior Que a gente tem Nendo de nós Que é Deus Então não vamos fazer Com que isso aqui Derrote a gente não Isso aqui é pra gente Já levanta A gente cai Eu tô aqui Eu caí na escola Com duas costelas quebradas Mas eu levantei Porque maior que tudo É a força Que habita dentro De cada um de nós E as irmãs São guerreiras Vieram lá da Itália Fizeram todo o trabalho Aqui Infelizmente A irmã Cláudia Não tá aqui Irmã Maria Pia Já partiu Ele e ele também Ana Rita Quantas irmãs Que dedicaram a vida Que já foram Mas nós vamos Dar continuidade A irmã Neide Tá aí com uma carga Pesada Porque não é fácil não Porque na hora Do novo É bom Mas na hora Que a gente tem Que fechar É difícil Mas assim Deus tá conosco Ele nunca nos abandona Nunca Tidima veio lá da África Né Tidima Tá aí firme e forte Prestar serviço aqui pra nós Pra ajudar a nossa comunidade Então ó A gente não pode desistir Do nosso sonho 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 alto Nem que a gente vá morrer amanhã Mas a gente tem que continuar sonhando Porque é o sonho que motiva a gente E vamos nos indignar assim Vamos ficar com raiva Porque a raiva faz a gente ter movimento Não é justo Vamos movimentar Vamos buscar Não tem Vamos lá no governo Reclamar Tem que reclamar sim Eu vi Eu participo um tempo Com as mães aí no grupo Eu vi a luta delas Né Então gente Não desistam Vamos lutar Isso aqui foi luta Luta nossa Pra inaugurar essa escola Mas agora é a hora de fechar E começar um novo ciclo Vamos ver que ciclo é esse novo Que nos reserva E a gente conta com vocês Tá bom Um grande abraço E desculpa que eu falo demais Meu nome é Graziella Eu sou psicóloga voluntária Aqui já do Instituto há alguns anos Eu só posso agradecer Por essa oportunidade Né Eu só posso agradecer a Deus Por essa oportunidade Né De De ter seguido tantos anos no Instituto Aqui na escola Conhecer tantos Mas é Eu acho que tudo que a Cláudia Marisa A irmã Neide falou É só pra gente entender Que aqui de fato É um espaço pra surdos Aqui é um espaço de surdos As irmãs Trouxeram né Essa providência Como filhas da providência Pra cá pro Brasil Pra que cada família Que passou aqui por essa escola Tivesse vida E a vida vai continuar Vai Irmãs obrigada Obrigada E obrigada crianças Obrigada a todos Deus abençoe E vamos continuar Tá bom Uma salva de palmas Para as crianças Obrigada gente Eu queria pedir uma gentileza Pode bater palmas aí pessoal Eu queria que vocês ficassem mais juntinhos Pode ser O pessoal que tá aqui Vocês tá fazendo um U Vamos juntar todo mundo aqui Isso Junta bem Eu queria Eu queria pedir pra Professora Fátima Cadê a professora Fátima? Não veio? Quem tá representando a professora Fátima? A professora Fátima O meu especial de cabelo cacheado Você já tinha A dedicação pra ela Ela Vem cá amiga Você também Eu queria chamar aqui A Rebeca A Elisa A Isabelle A Beatriz O Cauã O outro Cauã O Pedro O Caio O Delmer E o Samuel Estão aí? Junto aqui pertinho Isso Na realidade eu tô fazendo isso em xerido Mas Quando me chamaram A mãe desses alunos me chamaram pra dar esse presente pra vocês Em nenhum momento elas pensaram em brilhar Mas a todo momento em compartilhar esse presente e esse momento com todos vocês Então Eu queria pedir uma salva de palmas mais que especial Pra mãe, pra essas mamães Foram extremamente generosas com a escola E você minha amiga que tá representando a professora Fátima Eu queria que você agradecesse também Uma salva de palmas Nossa gente, acabei de chegar na escola E já representar assim a Fátima ainda Meu Deus Representar todos vocês na verdade Eu tava comentando com algumas pessoas Que eu acompanho essa escola pelo Facebook há algum tempo E eu sempre falava Um dia eu vou trabalhar lá E eu curti a foto Eu comentava, até cheguei a perguntar se tava precisando de professor aqui né Só que aí a oportunidade só surgiu esse ano Agora no finalzinho Entrei em agosto aqui Mas pelo pouco tempo que eu estou aqui